Juros sobre capital próprio é uma forma de renda passiva e a Movida, que é uma ação listada na Bolsa de Valores, inclusive com uma alta e uma significativa valorização, divulgou pagamentos de juros sobre capital próprio. Nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema e vou mostrar aqui alguns indicadores desta ação. Se você gosta de ação desse tipo de setor, setor de locação de veículos, você precisa assistir esse vídeo até o final. Notícia divulgada no mercado sobre pagamentos de juros sobre capital próprio. A Movida fez esse aviso aos acionistas, publicado na imprensa, é uma matéria que você procura no Google, na internet você consegue localizar, mas eu estou gravando esse vídeo aqui para facilitar a sua vida, te transmitir esta informação e mais alguns dados para te ajudar. É um vídeo aqui de educação financeira, então venha comigo aí fazer parte das pessoas que investem e ganham dinheiro na Bolsa de Valores. Beleza? Então tamo junto pessoal, Movida vai pagar os juros sobre capital próprio. Movida, ela está na Bolsa de Valores já, acho que há uns 3 ou 4 anos, fez um IPO em data recente. Então, não tem muitos dados de 10 anos atrás na Bolsa de Valores. Tá aqui a notícia, então ela vai pagar 27 milhões de juros sobre capital próprio. Lembrando, né, tem um desconto de imposto de renda. Tá aqui a notícia, o documento foi enviado ao mercado, então os acionistas já ficam sabendo do que está acontecendo. E aqui é o valor que ela vai pagar de 0,09 centavos e o pagamento será no dia 12 de junho de 2021. Então, é uma data para quase um mês, né, um mês antes de eu gravar esse vídeo aqui, com bastante antecedência. E uma data importante é a data X. Esta aqui é a data X, dia 30 de junho de 2021. Tô gravando esse vídeo no início do mês de junho, então você tem 30 dias para saber mais sobre esta ação. E eu quero te perguntar se você tem ações de Movida na sua carteira. Vou te dar um tempinho, responda aqui para mim se você tem Movida ou se você pretende entrar nesta ação. Já respondeu? Então vamos continuar o vídeo. Aqui tem o gráfico de Movida. Como eu te falei, ela retornando aqui em 2017, a ação custava algo em torno aí de R$6,30. Teve aqui uma baixa dela, bem aqui, em 2018. Depois uma forte subida, você vê pelo gráfico aqui. Gráfico dos últimos cinco anos. Aí quando ela bateu o topo próximo de R$22,00, aqui você vê a casa de R$22,00, bem aqui, aí despencou. Nesse momento aqui foi um desespero, provavelmente para quem estava posicionado em Movida. Mas chegou no fundo e começou a voltar. E agora aí na casa de R$16,00, olha só a valorização dela. 115% nos últimos 12 meses, ou seja, quem investiu aqui nos últimos 12 meses praticamente dobrou o capital. Alguns indicadores. Estamos falando da Movida, Movi 3. Dividend yield, 0,89. A gente gosta de empresa que tem um dividend yield acima de 6, mas lembre-se que a pessoa ganhou aqui, basicamente na valorização da ação. Um PL de 45, quanto menor esse indicador é melhor. Outro indicador é de rentabilidade, a gente olha aqui o ROE. O ROE acima de 15 é bom. A gente gosta de ação acima de 15, o ROE. Tem um ROA de 1,28%. E aqui indicadores de crescimento. A Movida, ela está crescendo, olha só, 27,48%. Foi um total de crescimento nos últimos 5 anos. Então, a empresa que ainda está em ritmo de crescimento. Também tem aqui, olha, GAR, CAGR de lucro dos últimos 5 anos, no valor de 10,21%. E a gente vai dar uma olhadinha em dividendos, já que a gente está falando da notícia do pagamento do juros sobre capital próprio. Nada melhor do que ver os últimos anos de dividendos. Mas eu queria aqui te questionar se você já plantou a sua árvore de dinheiro. Como é que você planta uma árvore de dinheiro, Peterson? Gente, é o seguinte. Vamos tomar mais uma água aqui e vamos aprofundar um pouquinho nessa plantio de árvore de dinheiro. É o seguinte. O plantio da árvore do dinheiro é quando você começa a comprar ativos. Ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Quando eu falo ativos, entenda um móvel que você compra para alugar, uma ação que você compra para valorizar, uma ação que você compra focado nos dividendos, é um fundo imobiliário que vai te dar proventos, alguma coisa que vai te dar dinheiro novamente. Isso é ativo e isso é plantar a sua árvore de dinheiro. Você precisa fazer isso. O quanto antes, o jovem não espere muito para começar a ter ativos. Os velhos ainda dá tempo de continuar. Tem gente que me segue aí que tem 40 anos, 30, 50, 60. Não há limite para investimento. Basta querer. Agora sim, está aparecendo aí os dividendos de movida. Quando eu falo dividendos, veja que só tem um dividendo, na verdade. O resto é tudo juros sobre capital próprio. JCP reflete o juros sobre capital próprio. O próximo a ser pago é esse aqui de 9 centavos, que vai ser no dia 12 de setembro de 2021. Então, aqui também, 1 de setembro de 2021. Aqui será 14 centavos. Aqui temos pagamentos em 2020, duas vezes. 2019 pagou quatro vezes. 2018 pagou quatro vezes. Então, refletindo aqui todos esses pagamentos de dividendos, você vê que está indo bem. Está no caminho certo aí para a empresa pagadora de dividendos. Totalizando todo esse valor aqui, somei tudo nesse período, desde a previsão de 2021 até 2018, nesse período todo selecionado, vai corresponder a 0,97 centavos de dividendos no todo o período. 0,97 centavos. Gente, comenta aí no vídeo, deixe uma pergunta, uma crítica, uma sugestão. O seu comentário é muito importante. Eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo. Então, aqui eu já tinha feito alguns cálculos. Então, com todos os pagamentos no período, teria de dividendos algo em torno de 0,98 centavos. Então, quem tivesse investido, teria recebido um total de 48.954. Lembrando aqui que esse valor total investido, eu fiz com base no número da cotação de 16,65. Mas lembrando que esses valores, eles variam. Gente, estamos falando de renda variável. Você viu lá no gráfico que varia. Então, é um cálculo simulado, aproximado, só para te dar uma noção. Então, esses valores são aproximados. Vai ter alteração, se você levar ao pé da letra e ver os números reais, vai mudar. Mas já dá para ter uma noção aqui da quantidade de dividendos que você teria. Beleza? Lembrando que estou fazendo vídeo aí todos os dias. Você pode compartilhar esse conteúdo. Eu agradeço. E se ainda você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Bora ganhar dividendos. E se ainda você não é inscrito,